Antigueiros e Antigueiras Olha que carro lindo, a gente gosta, vocês gostam de DKV Eu estou aqui com o proprietário, que é o Alexandre Bom dia, tudo bom? Como é que está ali? Já me levou para dar uma voltinha Esse é um 1960, mil cilindradas, quatro portas Com a porta da frente, que abre da frente para trás Não pode falar, suicida, não pode falar, o povo reclama Você tem esse carro faz tempo ou não? Eu tenho faz quatro anos Quatro anos, você falou que começou a mexer nele na pandemia É, meu pai tem um desse já, a gente tinha, quando eu era pequeno, ele tinha um azul claro Certo E a gente tinha uma foto dele aí E aí quando eu conversava com meu pai, eu falava, meu pai, eu queria montar um desse agora Meu pai já tem 76, 77 Ele tem o DKV desde quando você falou? O dele, não, ele comprou, teve dois, três DKVs e aí ele vendeu depois, né? Só que aí ele resolveu depois montar um E aí a gente foi comprar em Petrópolis um carro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro E está zerado Aí a gente comprou e aí ele falou, pô, legal, né? Aí pensei, podia comprar um também para a gente brincar Brincar junto, legal, meu E aí numa dessas, daí eu estava almoçando na casa dele domingo Meu pai falou, ah, tem um cara vendendo aí, mas está todo desmontado Ele era do interior, lá de onde aí trouxe Falou, está empoeirado o carro, está 29 anos parado, que é esse preto aqui 29 anos parado Eu falei, olha, vamos lá ver se dá negócio, né? E aí nós fomos lá e, puta, eu tinha uns dólares que eu guardei numa viagem Fiz uma oferta na hora para o cara O cara pegou, falou, ligou para a mulher Falou, quanto está o dólar? Falei, beleza, está fechado Aí chamei um amigo meu guincho Fui umas fotos depois para mostrar Legal Tudo empoeirado, só que o motor estava solto, o para-choque estava solto, o desmontado Esse para-choque estava desmontado só Esse para-choque é tudo separado, não é inteiro Tem o puleiro, tem a tetinha, é tudo separado Tem até o 1960 com o para-choque reto, que é o modelo anterior Esse é tipo o modelo já virando 60 e 60 Segunda série Segunda série eles chamavam Exatamente Mas aí eu trouxe todos os pedaços dele e a gente começou do zero Fez o chassi, ah, ele era a placa amarela, hein? Caramba, você conseguiu regularizar? Conseguiu regularizar Muita gente pergunta se dá para regularizar a placa amarela Dá então? É difícil? Eu tentei, então a pandemia inteira eu fui de máscara no Detran ali no Poupa Tempo E consegui, falei de pegar ajuda do pessoal lá do Ministério do Transporte Parabéns, parabéns E ele conseguiu, a gente não tinha nem o número dele do documento, sabe? Pode abrir aqui? Posso abrir? Daniel, quer ir mostrando ele aqui por dentro também? Cada carro tem um código, né? E não tem um código do DKV para sair no documento O Renavan, o Renavan, não tinha E o motor desse carro, não sei se vocês lembram, mas eles trocavam muito Trocavam A parte embaixo estourava muito Na fábrica, o René do DKV, ele conta que ele trabalha em concessionária Eles tinham na prateleira, os motores Você chegava em meia hora, você dava o seu, levava outro, blufa e saia andando E a dificuldade do documento era isso, que ele tinha o número do motor no número do chassi Putz, que azar! E aí tinha trocado Lógico que tinha trocado Eu tenho dois números aqui, o número do chassi e o número do motor Pela numeração, você sabe se o motor via de um DKV, de uma veia maguete, de um Fissori, né? E aí, mas eu fui regularizando Mostra o motor para a gente, enquanto você fala do... Porque esse motor é muito legal A gente já mostrou que é o três cilindros, com três bobinas, três platinados Com o radiador que fica atrás do motor Esse motor é fantástico, fantástico Faço de manutenção, né? E trabalhar aí... Faço de manutenção até acertar os platinados Até acertar os platinados Mas depois... É o bicho do demônio dos... Depois é, é uma super bonder, uma silver tape, uns parafusos extra Extra, aí ele vai Sim, tive a ajuda de uma oficina ali, de Piraporinha, do seu Cláudio e do Gustavo Pode falar o nome da oficina aí, vocês lembram o nome da oficina? Não, ele se fala em Piraporinha, ele não tem o nome da oficina Então, porque o pessoal que tem DKV, que está procurando, procura o seu... O seu Cláudio e o Gustavo, que é o filho dele, que ajudaram e fizeram toda a parte de reconstituição do motor Toda a parte de chassi A única coisa que eu fiz aqui, eu troquei, foi o freio, a lona eu coloquei para a disco Porque você já desceu a serra com ele? Você é louco! Com a roda livre, dois tempos não tem freio motor Não tem freio motor, não é assim, o meu pai travou Não tinha freio Ele falou, vamos deixar resfriar na descida mesmo da serra E vamos tentar, aí ele voltou a pegar um pouquinho Nossa, que perigo, meu Conseguiu parar no estacionamento e depois voltar a andar Tá Mas e... Ele esquentava a lona mesmo, a lona esquentava, dilatava Não freava, não freava Tem bastante friso, mas você repara que ele não tem acessório nenhum Não, ele é básico É o modelo básico mesmo Ele tem, sabe o que tem no acessório? Por quê? Ele tem cinzeiro Esse carro na época, acho que fumar era chique Se a gente tem dois atrás, tem dois na frente Cinzeiro e o acendedor de cigarro E o acendedor de cigarro É o acessório, tá bom Esse é o acessório desse carro aí Não deixa de ser um acessório Tem muita coisinha para fazer ainda aí Com licença aqui Mas de novo, o que ele está inteiro já é toda a parte de motor A parte de direção e isso está pronto A parte de acessórios, volante, relógio de painel É tudo, tudo original Pelo que eu estou vendo É tudo original Tem o reloginho do painel também O relógio será que é um acessório? Com certeza, né? Acho que é, né? Deve ser igual a de um Porsche Deve ser uns cinco mil reais só o relógio Só o reloginho Meu, o carro está muito... E preto fica bonito Mas eu peguei ele assim Eu, na verdade, só limpei Ele estava 29 anos parado, empoeirado Empoeirado De anúncio que o cara gosta de deixar empoeirado Para você achar que é Barney Find O cara achou Eu comprei mesmo e deu certo E a documentação saiu assim Eu tenho todos os documentos Todas as idas que eu fui no Detran Que o estacionamento pagava E o cara me falou Pô, vem semana que vem Vem semana que vem Quanto tempo demorou? Uns dois anos? Dois anos Dois anos Você pode abrir o porta-mala também? Porque o porta-mala dele... Ah, mas se não tivesse bagunçado aí Que eu ia estranhar Olha lá, normal Normal É o padrão dele Olha lá É que a gente gosta de mostrar o tamanho Essa caixa de ferramentas é bem grande E ó, cabe... Meu, ainda cabe a mala aqui Cabe tudo Sabe que tá faltando aqui? O quê? O ímã O quê? O ímã? Que ímã? Pra pegar as peças que vai soltando Põe o ímã aqui Pra deixar depois A gente recuperando e colocando Harley Davidson vem o ímã original Vem ver minha da Harley As peças vão caindo Ele vai segurando É legal também a história do motor 40 para 1, será? 40 litros de gasolina para 1 de óleo Ah, esse não tem o Lubramat Não tem Não tem o Lubramat Já tá tudo junto Você tinha que misturar a gasolina com o óleo Exatamente Você põe junto aí E sai aquela blue Mas o nível de originalidade dele Blue smoke Blue cloud Cloud Já vale a originalidade do carro Exatamente Alexandre Parabéns pela viatura Obrigado Mais um DKV fantástico aqui no nosso canal E não esqueçam de seguir a gente Um detalhe Nós estamos hoje na Fundação Santo André Você quer saber dos eventos que estão rolando? Segue lá no Instagram No WhatsApp Nós temos lá o grupo Que tem o linkzinho Que eu já mostrei pra vocês E você ficar por dentro de todos os eventos Que estão acontecendo na cidade de São Paulo Aqui Vai estar no vídeo No finalzinho aqui Tchau Antigueros Obrigado Até mais